Para mais um vídeo aqui no canal Galera, eu fiz aí a análise Do Kiatu, né E o próximo vídeo seria da Karrono, né Porém Além do vídeo não estar indo muito bem É... Tá rolando um novo evento aí E esse novo evento tem uns prêmios muito legal Tá bom? Então a gente vai falar sobre ele aí Sobre os eventos que chegaram aí Chegaram a bastante evento E... É um evento muito bom, tá? Muito bom mesmo, que no caso é aqui Ah... Evento de casa cheia, tá galera Esse evento aqui Você consegue completar umas missõezinhas Aqui, só fazendo As missões Tá E quando você completa Uma linha, né, você pega o item Que tá aqui, no caso se completar essa linha Eu pego 3 baú 5 baú de peça De equipamento aleatório de SSR ALR Se eu completar aqui, né Essa linha aqui, 4, 8, 12 Caraca 70 vezes na arena Meu Deus Eu vou conseguir 300 de cristal negro Se eu completar essa aqui, 9 Use um mago assistente 20 vezes Conclua um salão de memória 40 vezes Jogue na arena 70 vezes Enfim Quando eu completar isso aqui tudo Ainda vou ganhar mais 300 Tá? E no final A gente vai conseguir 35 desses tickets aqui Tá? 35 Desses Tickets de invocação, cara 35? Não, pera 30 30 invocações, né? Aí mais 600 aqui Que vai dar 35 no caso, né? Mais 600 de cristal Vai dar 5 invocações Ou seja 35 invocações, galera Então esse evento aí Tá valendo muita pena E é bem simples, tá? Vamos fazer aqui Floresta Perene 10 Uma vez Eu já tenho aqui Opa! Veio um ali Bem ruim, mas veio Floresta Perene 10, né? Aqui Não, pera Essa é 11 10 é essa Custa 13 Eu não tenho aqui Vou usar esse time aqui mesmo Porque eu tô sem os negócios aqui Então Vou tirar aqui Vou colocar o Meu astazinho Pronto 199 Cade o poder E tem uns ali Que vai ser difícil Que 70 Arena Vai demorar Pra caramba Toma Acabou Dale Gira Acabou Ali Faltou um Mesmo como Mesmo como Dale E Poder Acabou Vou botar mais De uma fase Aí Sem precisar Usar o Asta Nem o Rei Mago E graças a Essa fase A gente vai Completar A missão Lá Do Opa! Ainda Vem Uma Experiência Legal Confirmar Depois Eu pego Isso Ó Ó E aí Completou A missão Tá vendo E aí Vamos pro Próximo É Mas morra Do poder 8 Ok Poder É o vermelho O 8 Pronto O 8 O 8 É 5K Eu queria Usar Hum Nem dá Né Ah Vamos Vamos Colocar Aqui Assim Mesmo Dei Nada É O 8 Não é Tão Difícil Se mesmo Não tendo Vantagem Acho Que a gente Consegue Passar Tranquilo Toma Eu vou Usar Esse Acho Que é Mais Que Suficiente Toma Aqui Nesse Eu já Usa Ult Aí O Bônus Já Fica Pra Próxima Fase Ó Ele E aí Ela Leva Tranquilo Pronto Viu Rapidinho Fase 8 Do Poder No Equipamento SSR Bem Ruim Tá Vamos Lá De Novo Ó Mais Um Distrito Da Cidade Técnica 7 Uma Vez Caraca Distrito Da Cidade Técnica Aí Já Complicou Um Pouquinho Tá Aí Já Complicou Um Pouquinho Porque O Técnica É Chato Informação Automática Mas O Július Ele Leva Tira Aqui Coloca Esse Time Mesmo Aqui O Július Leva Se Não Tiver Forte Suficiente Não Vai Ter Tanto E Caramba Olha Nem Deu Dano Isso Aqui Então Nem Deve Dar Dano É Deu Sim Toma Leva Todo Mundo Logo Aí De Novo Três Aqui Mobilidade Dama Aqui Toma Aí Dá Nesse Levou Um Ganhou Mais Uma Habilidade Gostei Mais Um Uma Ult Aqui Do Acha Só Para Dizer Que Ele Participou Tei Pronto Mais Uma Emissão Zinha Para Nós Completamos um evento casa cheia aí ó completamos quatro missões a gente já pegou aí ó cinco invocações cinco cinco tickets já tá vendo como é bacana aí aqui caverna de gelo senso 5 uma vez é o verde nesse aqui eu já tenho uma vantagem zinha pera eu não lembro é cinco ou seis droga eu acho que era 5 pronto sim como a tira tô com o rei mago para captura pronta zero de dano mas aí a noely já brilha a velocidade nem precisar tirar a velocidade dá-lhe útil 170k de dano dá-lhe aqui como eu bufei em ataque mágico agora ele leva ou não levou vai lá rima agora é hora de brilhar ah mano caramba essa não acredito que essa música vai ferrar meu vídeo de novo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá completamos mais uma fasezinha aí tranquilamente pronto pronto e aí a gente já pega o prêmio e aí e aí apertei no botão e agora se eu completar essa missão aqui ó enviar presente para mim oitenta vezes e aí e aí e aí eu tenho um monte e a minha lista tá cheia né e pronto se eu completar esse eu já ganho mais esse prêmio aqui mas só vou completar vai demorar um pouco ainda uns três dias mais dois dias e aí eu ganho aquele prêmio ali vamos ver se é que é encantar equipamento magro assistente 20 vezes é isso tá difícil 5 equipamento esse dá pra fazer vixe 10 espaços de talento é enfim dá pra gente conseguir tá bom então são vários e vários vários e vários missõezinhas aí pra conseguir é mais questão de tempo tá bom não tem nada tão absurdo aí é só tempo mesmo beleza então é isso até a próxima tchau